Eu voltando do salão de cabelinho cortado, solta muito forte, muito, muito quente. Tô louca de chegar em casa, tomar um banho e lavar os cabelos, tirar esse espelhinho que fica no corpo. Aí depois lá a gente se conversa mais. Bom dia, gente! Cortei os cabelos bem curto, ó! Bem curto, bem curto. Eu fiz franja, eu tô estranhando muito, tô me sentindo muito estranha ainda. Eu sempre usei franjinha quando era jovem, até os meus 20 anos, eu acho. 23, acho que no máximo até os meus 25 eu usei franja. Eu usava o cabelo todo repicado com franja. E aí eu resolvi fazer, eu digo, ai, vou mudar um pouco, porque sabe por que eu fiz franja? Porque esses cabelinhos tá ficando tudo assim, então eu resolvi cortar, fazer uma franja, mas eu tô achando muito estranho. E aí, o que vocês acham? Gostaram do novo visual? Eu fiz dois anos, já que entrega dois anos que eu não pinto o meu cabelo. E eu vou mostrar pra vocês a sequência das fotos do cabelo comprido, cabelo curto, como ficou. E aí depois dessa minha falação toda, tá? Eu só vim aqui pra mostrar. Ele tá molhado, depois eu mostro, quando ele secar ele fica um pouco mais cheio daí depois, né? Eu passei bastante creme, fiz uma hidratação e passei um óleozinho pra ele ficar, não arrepiar tanto. E aí, gostaram? Deixa aí no comentário pra mim, tá? Até daqui a pouco. Eu tô com um cafezinho aqui e esse vídeo eu comecei a produzir ele, não este vídeo. Eu comecei o conteúdo desse vídeo há dois anos atrás, quando eu parei de pintar o meu cabelo. Então agora dia 15 de dezembro eu fiz dois anos sem pintar o cabelo. E o meu cabelo eu parei de cortar em março, quando deu início a pandemia. Aí eu disse assim pra mim mesma. Ou eu corto antes, eu vou cortar quando acaba a pandemia ou em dezembro. Como a pandemia não acabou, eu tive que cortar em dezembro. Tava muito comprido o meu cabelo. Eu vou botar a sequência de fotos, eu já falei no bloco anterior. Eu vou botar a sequência de fotos do cabelo comprido e depois do cabelo cortado. Eu tô estranhando um pouquinho, tô achando estranho ainda. O cabelo ainda não acomodou, porque deram um diazinho. A franja também não acomodou. Ela vai se ajeitar melhor conforme for passar os dias. Eu já lavei meu cabelo hoje duas vezes. Eu lavei quando eu cheguei da moça que eu cortei. E agora que o meu banho foi meu último banho. Mas eu não vou ficar com o cabelo solto não. Ele tá bem confortável, tá super leve. Não saiu praticamente toda a minha cortava. Eu tô... Tem umas pontinhas ainda bem no finalzinho. Então, na próxima vez que eu for cortar, aí eu vou estar com o meu cabelo sem nenhuma tintura. Aí, realmente, é o processo pro grisalho se começar a se concretizar. Porque até então eu não estou com o cabelo grisalho. Porque eu tenho mais cabelo escuro, a cor natural dele, do que o cabelo branco. E eu resolvi cortar franja, porque tem muito esses fiapos. Isso aqui ficava tudo assim. Então, agora, pelo menos, vai ter um movimento aqui de franja. Porque eu tava ficando toda, assim, oriçada. Sempre oriçada. Porque o cabelo, ele vem mais... Eu não sei se é mais fraco, se ele é mais... Ele é estranho. E não chega a ser seco, essas coisas. Mas ele fica... É uma forma diferente, porque ele perde muita coisa, o fio branco, né? Então, eu estou começando um novo processo em relação a não pintar mais o cabelo. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá aqui o cabelo do jeitinho que tá, mesmo cortado. É uma sensação muito boa de tirar o peso. Ela fez todo refilado aqui, ó. Então, ele tá super leve. Eu vou mostrar pra vocês, depois, conforme passando os dias, quando ele estiver mais seco. E não tiver essa ventania toda. Olha aí, ó. Essa ventania toda. Que ele fica mais cheinho, meu cabelo. Mas já diminuiu bastante o volume do meu cabelo. Com o passar dos anos, né? A gente vai perdendo o cabelo. É normal isso. Eu já tive bem mais cabelo. O cabelo era bem mais pesado. Mas tá tranquilo. Então, esse é o último vídeo sobre a transição capilar. Do momento pra mim. Realmente, eu tô me estranhando muito me olhar no vídeo assim. Eu gostei. Fiquei com um ar de... Dá uma sensação de mais jovem. Mas não me iludo com isso, gente. Minha idade é minha idade. E pronto. A minha essência é jovem. Mas não é isso que te faz ficar jovem. Dá essa sensação, né? Mas então era isso. Esse vídeo de hoje. Eu vou juntar algumas coisinhas. Desde de manhã. E eu espero que vocês tenham gostado. Não me estranhe. Não me abandone. Porque eu mudei o cabelo. Ai, eu tô estranhando muito. Eu acho que faz... Acho que uns 30 anos que eu não faço franja. É muito tempo. Acho que uns 30. Eu tava com... 23, 24, eu acho. 25, mais ou menos. Quando eu fui a primeira vez que eu pintei o meu cabelo. Que eu fiz luzes, essas coisas assim. E o rapaz estragou aqui. Ele fez uma coisa que ficou muito feia. Então, depois daquilo, eu deixei o cabelo crescer. E eu não cortei mais franja. Então, é mais ou menos isso. Acho que em torno de uns 30 anos que eu não fazia franja. Então, pra mim foi... É, pra mim tá sendo uma mudança bem radical. Tô estranhando bastante. Mas, é isso. E a gente tem que, às vezes, arriscar. Que com um tamanho bom, eu consigo prender. Que eu não gosto de cabelo no verão. Cabelo aqui me incomodando. Dá pra fazer uma chapinha. Dá pra deixar ele todo pra fora. Ele fica todo pra fora, como eu queria. E é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem. Que vocês se motivem. É uma liberdade. Pra mim, pra mim, Sônia. Pra mim, Sônia. É uma liberdade. Eu tomo banho. Passo o pentinho. Às vezes, não passo. A maioria das vezes, eu não passo o pente. E tá feito. Eu não preciso me preocupar que eu tenho que pintar a raiz. Eu não preciso me preocupar em dizer que meu cabelo tá assim. Meu cabelo tá assado. Isso, pra mim, é liberdade. Isso, pra mim, é escolha. E eu escolhi deixar ele assim. Do jeito que ele tá. Vamos acompanhar quantos anos vamos levar para ficar com os cabelos grisalhos. E depois, os cabelos brancos, né? Que espero viver bastante para ficar com meus cabelos bem branquinhos. A minha sogra tem os cabelos lindos. O cabelo dela é branquinho, branquinho, branquinho. Ela tem 74 anos. Lindo, lindo, lindo. Muito linda a cabela dela. Muito bonita. Então, vamos ver quanto tempo vai levar. Eu não sei se o vento tá muito forte. Ele tá fazendo barulho na câmera. Vocês me desculpem. Eu tenho dado vento todos os dias aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo de cabelo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.